Soprano Fechaduras e Ferragens apresenta Guia de instalação das fechaduras Soprano para gaveteiro Fechadura lateral Soprano para gaveteiro A fechadura e a barra são instaladas na lateral do gaveteiro Fechadura frontal Soprano para gaveteiro A fechadura é instalada na frente do gaveteiro e a barra na lateral do gaveteiro Para instalação das fechaduras Soprano para gaveteiro, é necessário que o gaveteiro tenha o alojamento na lateral interna do móvel Pois é onde a barra e os pegues se movimentarão para efetuar o travamento Materiais necessários para instalação Chave Philips Parafusadeira e parafusos Materiais que acompanham sua fechadura lateral Soprano para gaveteiro Uma fechadura lateral com barra Soprano para gaveteiro Duas chaves Um espelho Acessórios necessários para o travamento lateral de um gaveteiro com quatro gavetas Quatro pegues Duas guias de barra Agora você pode começar a instalação da sua fechadura lateral Soprano para gaveteiro Passo 1 Com fechadura e barra em mãos, posicione duas guias de barras E quatro pegues com os pinos voltados para o lado oposto ao alojamento do gaveteiro A quantidade de pegues deve ser igual a quantidade de gavetas, pois cada pegue fará o travamento de uma gaveta Posicione os pegues acima do local onde será instalado cada trilho Passo 2 Posicione a fechadura com a barra no alojamento na lateral do gaveteiro Passo 3 Com quatro parafusos auto-atarraxantes e o auxílio de uma parafusadeira, fixe a fechadura na furação da lateral do gaveteiro Passo 4 Com o auxílio de uma parafusadeira, fixe dois guias da barra na lateral do gaveteiro, com dois parafusos cada Os guias de barra têm a função de manter a barra de fechadura no alojamento do gaveteiro Devem ser instaladas nos espaços disponíveis entre as gavetas e os trilhos Passo 5 Encaixe o espelho da fechadura na lateral externa do gaveteiro Passo 6 Proceda com a montagem do gaveteiro Passo 6 Passo 7 Posicione e fixe os pegs na barra de travamento Os pegs devem ser instalados logo acima de cada trilho, sem que interfiram nos trilhos e considerando o movimento da barra Passo 8 Com o auxílio de uma parafusadeira, fixe os batentes L na lateral das gavetas, no mesmo lado em que a barra foi instalada no gaveteiro. Os batentes L têm a função de travar a gaveta nos pegs. Através do acionamento da fechadura, observa-se que a barra movimenta-se para cima, permitindo com que todas as gavetas sejam travadas. Passo 9 Já no sentido contrário, observa-se que a barra movimenta-se para baixo, permitindo a abertura de todas as gavetas. Passo 9 O movimento da barra com os pegs é que permite com que todas as gavetas sejam travadas ou destravadas. Passo 9 Monte as gavetas no gaveteiro Pronto! Sua fechadura lateral soprano para gaveteiro está instalada. Materiais que acompanham sua fechadura frontal soprano para gaveteiro. Uma fechadura frontal soprano para gaveteiro. Duas chaves Um espelho Acessórios necessários para o travamento frontal de um gaveteiro com quatro gavetas. Uma barra de travamento Quatro pegs Duas guias de barra Quatro batentes L Agora, você pode começar a instalação da sua fechadura frontal soprano para gaveteiro. Passo 1 Com a barra de fechadura em mãos, posicione dois guias de barras e quatro pegs com os pinos voltados para o lado oposto ao alojamento do gaveteiro. A quantidade de pegs deve ser igual à quantidade de gavetas, pois cada peg para o travamento de uma gaveta. Posicione os pegs acima do local onde será instalado cada trilho. Passo 2 Posicione a barra com os acessórios no alojamento na lateral do gaveteiro. Passo 3 Com o auxílio de uma parafusadeira, pixe dois guias da barra na lateral do gaveteiro, com dois parafusos cada. Os guias de barra têm a função de manter a barra de fechadura no alojamento do gaveteiro. Devem ser instaladas nos espaços disponíveis entre as gavetas e os trilhos. Passo 4 Encaixe o espelho da fechadura na furação da gaveta. Passo 5 Posicione a fechadura na furação da gaveta. Com o auxílio de uma parafusadeira, fixe-a com dois parafusos auto-atarraxantes na gaveta. Passo 6 Proceda com a montagem do gaveteiro. Passo 7 Posicione e fixe os pegs na barra de travamento. Os pegs devem ser instalados logo acima de cada trilho, sem que interfiram nos trilhos e considerando o movimento da barra. Passo 8 Com o auxílio de uma parafusadeira, fixe os batentes L na lateral das gavetas, no mesmo lado em que a barra foi instalada no gaveteiro. Os batentes L têm a função de travar a gaveta nos pegs. Através do acionamento da fechadura, observa-se que a barra movimenta-se para cima, permitindo com que todas as gavetas sejam travadas. Já no sentido contrário, observa-se que a barra movimenta-se para baixo, permitindo a abertura de todas as gavetas. O movimento da barra com os pegs é que permite com que todas as gavetas sejam travadas ou destravadas. Passo 9 Monte as gavetas no gaveteiro. Pronto! Sua fechadura frontal Soprano para gaveteiro está instalada. Conheça mais sobre nossa linha de produtos no site www.soprano.com.br Soprano. Segurança para fazer melhor.